Fala aí galera, Zendá falando JP e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando um minigame novo que criaram aqui pro Roblox Chamado Roda da Fortuna, ou como vocês conhecem provavelmente como Roda Roda ou Roda da Sorte Enfim, não sei como vocês conhecem, mas eu acredito que vocês saibam como funciona, né? Porque tem vários programas de TV que basicamente utilizam esse esquema de você girar uma roda E vai cair um valor de dinheiro E aí esse valor de dinheiro, se você acertar a letra, é como se fosse um jogo de forca, né? Vocês vão entender melhor daqui a pouco Se você acertar a letra, você ganha o dinheiro que tava lá na roda Então é uma roda que você pode sair rico, galera Então esse aqui é meu objetivo dessa vez, né? Tá realmente fantástico, olha só Aqui tá o telão, né? Que nem é na TV se vocês já assistiram Categoria SENS, mano Eu não faço ideia direito do que é isso, mas vamos ver, né? Nossa, o cara já acertou Galera, o cara já sabia, né? Vocês viram que tinha um botão? Se eu apertasse esse botão, eu podia completar a palavra, né? Mas vamos ver o que o cara vai colocar aqui, então Nossa, acho que ele já errou Meu... Não, ele não errou, não Tenho certeza que ele acertou, galera Vamos ver qual letra ele vai colocar Ele tá escolhendo lá as letras dele, né? Eu não sei se ele acertou ou não Vamos ver quando terminar esse negócio aqui Meu Deus do céu, galera Tá muito realista isso Porque, assim, é três participantes Então é eu e mais duas pessoas do multiplayer Nossa, o cara... Nossa Caraca, ele errou feio, né? Ele colocou qualquer coisa ali só por colocar, simplesmente Vamos dar uma olhada aqui, galera O que pode ser isso aqui? Meu Deus do céu Eu não faço a menor ideia Blow... Meu Deus... Ai, beleza Eu apertei o botão vermelho Eu apertei... Meu Deus, galera Eu apertei o botão vermelho Quando já completou a palavra Então... Nossa, eu consegui bugar o jogo Eu vou colocar finish Não precisei completar nada, né? Porque já... Nossa, cara Eu fui esperto Fui esperto Parabéns pra mim Ganhei mil, galera Olha só Tô com mil reais aqui já Mano, a gente vai sair rico disso aqui, galera Sério Daqui a pouco a gente vai começar as rodadas Onde você tem que girar a roda mesmo, né? Por enquanto é mais só pra completar Acho que tem mais uma rodada só de completar E depois já começa a girar a roda, né? Então ali o apresentador Tem até apresentador esse negócio Muito louco Ele tá apresentando aqui os participantes, né? Que tão jogando aqui comigo e tudo mais, né? Olha só que da hora E é bem realista, cara É um negócio bem realista mesmo Então, pessoal, enquanto vai apresentando aqui os participantes Eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês Deixa muito like mesmo aqui embaixo, tá? Vamos lá, então A próxima categoria é uma frase nova, mano Frase eu sou péssimo Principalmente porque é inglês, né? Mas como é poucas palavrinhas assim Dá pra gente tentar entender Vamos dar uma olhada, então Eu não faço ideia do que é isso Galera, o que é isso aqui? Vamos esperar Eu espero que ninguém consiga completar Só pra mim completar, né, mano? Vamos ver Mano, o que é isso aqui, cara? Galera, eu não sei o que é isso aqui Mano Oh, once Eu acho que eu sei, galera Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Meu Deus do céu Já apertei ali o botão Vamos completar Acho que aqui é um L E aqui é um N Se for isso, pessoal É tipo assim Uma pessoa na frente da competição Alguma coisa assim Vamos colocar aqui Finish Errei Meu Deus do céu Eu falei abobrinha aqui, né? Eu acho que ali Ai, meu Deus Nossa, mano Alguém apertou Alguém apertou Droga Fizeram aquela mesma estratégia que eu Porque quando ninguém sabe a palavra Quem foi o último a apertar É o que acaba ganhando A pontuação, né, pessoal? Então Nossa, mano Que raiva Ele tá com dois mil de dinheiro Esse carinha aqui Mano, sacanagem Mas calma, galera Aguardem que na hora que a gente começar a girar a roda Vocês vão ver, mano A gente vai virar esse negócio Sério Então o apresentador tá falando aqui Que doideira Tem até comercial Que nem é na TV Sabe que tem aqueles comerciais assim No meio do programa Então Então ele tá basicamente Patrocinando aqui Um comercialzinho De algum outro game aqui do Roblox, né? Desse mesmo criador, provavelmente Então enquanto esse comercial não acaba Deixa seu like aqui embaixo Se inscrevam no canal Caso você não for inscrito E ativem também o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, né? Então já voltou aqui do intervalo E vamos dar uma olhada, pessoal Vamos dar uma olhada Eu vou começar girando a roda Beleza Como eu acertei a primeira Aquela Aquele primeiro telão, né? Acertei entre aspas, né? Porque eu só completei A categoria comida Tá Vamos girar aqui a roda, então Olha só que da hora Vamos girar Mano O que que vai cair, galera? Vamos ver 400 400 reais Tá bom 400 dólares, na verdade, né? Vamos ver Categoria comida Galera Não sei que letra eu vou colocar Se eu colocar Mano Eu não sei Vou colocar S Consegui Consegui Tem uma letra S Beleza Mano, não faço ideia do que é isso, galera Porque primeiro que não tem letra, né? A gente vai ter que completar Pra saber Vamos girar novamente Então Já tô com 400 Ó, já voltei a ganhar dinheiro ali Como vocês tão vendo Vamos ver Perdi tudo Mentira Mentira, galera Ah, não Não tô Mano, só tinha 400 Eu perdi tudo Que sacanagem Mano, agora passou a vez Então pra menininha, galera Ela vai tá girando agora Tomara que ela erra Por favor, erra Coloca a letra errada, mano Quero girar de novo esse negócio Quero ficar rico Meu Deus do céu Que sacanagem, cara 350 dólares Vamos ver se ela vai saber Qual comida é essa, pessoal Como é comida em inglês Talvez seja um pouco mais fácil Ela errou também Uu, ela errou, cara Ela errou Isso, mano Isso Tomara que outro carinha erre Tomara que você erre também, cara Eu acho que esse cara vai errar Sabe por quê? Ele errou lá no começo Colocou um monte de letra Nada a ver Então Tomara que ele erre também Vamos ver 500 dólares, galera Vai, erra Erra, erra, erra A gente tá torcendo contra os caras aqui, né Só pra gente ficar rico Vamos ver Qual letra ele vai colocar Por favor Errou Errou também Mano, que bom Que bom Tá todo mundo errando É minha vez agora, pessoal Vamos girar de novo Vamos lá Não caia em passar a vez Ou perder tudo Por favor Vamos lá 550 Nossa, já tá um valor bom até, né Vamos ver Letra Ai, galera E agora? Letra R Boa Eu acertei Duas ainda Ganhamos 550 Mais 550 Então a gente ganhou 1100 dólares aqui já Porque tinha duas letras R Então vamos lá Vamos girar de novo Tamo com 1100 já, velho 1100 ali, ó Já falei que a gente vai ficar rico, galera Eu falei pra vocês Vocês não estão acreditando Perdi tudo De novo De novo Cara, como assim Galera, a gente não tá com sorte A gente não tá com sorte Mano, a segunda vez Na mesma rodada Que a gente perde tudo Saca... Mano Olha, eu tô ficando bravo Eu juro pra vocês Eu tô ficando bravo Mano, eu tô ficando muito bravo com isso Eu não devia ter girado, né Vocês tão vendo que tem a opção de dicas também Que a gente pode pedir, né Eu devia ter feito aquilo Mas, enfim Vamos ver se a menininha vai acertar Vamos ver, por favor Erra, 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 erra Errou, errou Mano, coitada dessa menininha Ela não acertou nada até agora Eu tô com dó dela, na verdade Vamos lá Agora é a vez desse carinha aí Vamos ver se tomara que ele erre, galera Tomara que ele erre também Vamos só torcer pra ele errar Todo mundo Eu quero ver todo mundo cruzando os dedos agora Vai, erra, 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 erra Ele perdeu tudo também Não é só eu, galera Não é só eu que tô com azar nessa partida, né E é minha vez Vamos girar Tô confiante, mano Tô confiante que a gente não vai perder tudo dessa vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá 300 Tá, 300 tá um valor É, mais ou menos, né Vamos colocar aqui, galera Letra T Errei também Eu errei Cara, que palavra que é essa Que não tem letra T Não tem letra P Não tem letra nada Mano, que saco A menininha, ela saiu da partida Ela abandonou a partida Deixou a gente na mão Que sacanagem Mas pessoal, basicamente Esse aqui foi o vídeo Então, realmente Espero que vocês tenham gostado Acabou que a menininha Ela saiu da partida E por causa disso Todo mundo acaba perdendo Não tem continuação Se alguém sai Então ela tinha que ter continuado Até o final Mas enfim, pessoal A gente tava perdendo bastante também Eu tava com muito azar nessa partida Toda vez que a gente girava aquele negócio Caía lá e perdeu tudo, né Tava ficando bravo Pra ser sincero com vocês, né Se vocês quiserem mais vídeos aqui no canal Dessa roda da sorte, né Aqui no Roblox Deixa muito joinha mesmo Aqui embaixo, tá E caso você for novo no canal Não se esqueça também De tá se inscrevendo E de tá ativando o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza Compartilhem com os amigos de vocês E me seguem lá no Twitter e no Instagram Porque por lá eu tô sempre ativo Conversando com vocês Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui